Quem tá comigo aqui, do meu lado é ela, que sabe tudo quando o assunto é maquiagem, quando aparecem as tendências no TikTok, estou falando de Juliana Racosa. Bem-vinda! A nossa Sandy, gente. Pois é, hoje eu lembrei, bem-vinda. Hoje ela falou, cara, eu tava tentando lembrar outro dia. Quem disse que eu parecia com a Sandy? Eu falei, sou eu. Você é igual pra mim agora, tá com o cabelo cachecado. Às vezes você vê que você tá diferente, né, Ju? Hoje eu vou ver de peruca com o cabelo igualzinho dela. Não, imagina um dia, não, tem que fazer uma transformação aqui ao vivo. Será? Quem sabe, né, Glauza? Porque a voz ainda apareceu, é uma loucura. Agora, tá lindíssima como sempre. Obrigada. E eu adorei essa brincadeira dessa tendência, porque ela puxa ali os anos 70, mas ela traz uma modernidade muito gostosa, né? Nossa, eu amo brilho, né? É, brilho é bacana. Então, quando fala de cor e brilho pra mim, nossa, eu já fico animada. Mas você sabe que o mais interessante dessa tendência é porque a gente tem hoje novas possibilidades de produtos, né? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, as sombras em bastão, com bastante brilho. Tem sombra em mousse, sombra líquida, no caso dessa sombra aqui, ó. Ai, que legal. Olha só, que bacana. Sombra líquida. É, uma sombra líquida. E quando ela seca, ela fica com aquele brilho diferente. Então, hoje eu vou mostrar a possibilidade da gente trabalhar com sombra líquida. E também vou dar várias dicas sobre essas sombras com muito brilho, que geralmente cai tudo quando a gente aplica, né? E aí o rosto fica brilhando mais do que o lugar que tem que brilhar. Agora, o nome dessa tendência é Chrome... Chrome Core. Chrome Core. É. E aí, ó, o olhinho já tá pronto. Olha que lindo. É, aqui, olha só. E aí eu resolvi fazer um olho com várias nuances de tons que são dessa tendência. Então, a gente tem um dourado meio esverdeado, tem um azul, tem verde embaixo, tem roxo em cima. Então, é legal porque, por mais que eu escolhi tons que são completamente diferentes, eles se conversam, né? Quando você vê, assim, todo esfumado. Não, tá lindíssimo, tá chique, elegante, porque o brilho, gente, ele tem ali, enfim, o seu limite pra não ficar over. Então, amei. Vamos lá. Ah, que bom, vamos lá. E aí você já vai contando, né, dos produtos, então, e dessas texturas. Sim, então a primeira coisa que eu vou fazer é usar essa sombra que ela é mais... É como se fosse uma sombra líquida, meio mousse, tá vendo? Tá. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de sombra, a gente precisa aplicar rápido, né? Porque senão ela seca e aí ela não fica uniforme em toda a pálpebra. Nossa, que coisa linda. Então, como é que a gente, quando vai comprar, como a gente pede essa sombra? Você pode falar assim, eu queria umas opções de sombra cromada, que tem esse efeito meio holográfico. Tá, olha que legal. Então, aí o vendedor já vai saber te orientar. E aí você pergunta se tem opções de sombra líquida ou se tem só sombra em pó. Mas hoje em dia tem tanta variedade que com certeza você vai encontrar essas opções. E é fácil de aplicar? Olha aqui, já tô pronta. É isso. É a batidinha e ela tem uma cobertura legal, né? Tem, ó, tá vendo? Eu poderia só sair com ela, é porque eu quero mostrar possibilidades. Tá bom. Mas só ela por aqui, ó, já tem esse brilho bonito, né? Lindo. É, é muito legal. E aí, a segunda coisa que eu vou fazer é pegar uma sombra. com esse tom, assim, que é um dourado com fundo meio verde, oliva, ó, dependendo de como bate a luz, ela reflete de um jeito. Tá. E aí, essa sombra eu vou aplicar no cantinho do olho, eu escolhi esse tom mais claro, porque é bom que abre um pouco, né? Tira um pouco esse pesado da sombra escura. E aí, eu aplico vindo mesmo em direção à sobrancelha até o côncavo, ó. Gente, coisa linda. É linda, né? Agora, embaixo, eu não mantive atenção se você passou um marronzinho, se precisa. Embaixo aqui, aqui embaixo que do olho? Não, da pálpebra mesmo, antes de aplicar nada. Nada, era a minha pálpebra mesmo. É, a pele. Não precisa, porque normalmente quando a gente faz essas makes que tem um degradê, vocês usam sempre um marronzinho embaixo e tal. Não precisa, né? Não, não precisa, porque como essa sombra é líquida, ela já faz uma base já sobre a pálpebra, então você não precisa se preocupar com uma sombra em pó ou uma sombra cremosa por baixo, porque essa daqui já vai fazer esse papel. Não, então é mais fácil ainda. É bem mais fácil, isso. E aí, bom, então aí o próximo passo eu vou usar no centro uma sombra, ó, que ela é um tom azulado, que parece que não tem nada a ver, né? Que não vai ficar bom, mas ela vai fazer um destaque aqui nesse centro, ó, tá vendo? E eu assim, ó, truque pra sombra que tem muito pigmento, aplicar com a pontinha do dedo. Tá. Porque ela cai menos, né? Como o pigmento, ele fica de brilho, ele fica um pouco solto, mesmo quando a sombra é prensada, quando você faz assim, ó, encostando, parece que o pigmento, ele adere melhor na pálpebra. Ai, que legal! É, aí eu vou aproveitar essa mesma paleta e vou fazer uma basezinha no meu côncavo com essa sombra aqui, que é um... é como se fosse um lilásinho, assim, é mate. Eu gosto de fazer esse côncavo com sombra mate justamente pra não ficar manchado. Se a gente passa direto a sombra com brilho no côncavo, pode ficar manchadinho. Então, a gente faz essa base no côncavo com um pincel mais gordinho, traz pra fora, assim, levemente, pra depois a gente colocar o brilho por cima. Entendi. E aí, próximo passo, é, se você quiser deixar esse azul mais, com mais brilho, eu vou colocar essa sombra aqui, que é uma sombra brancolográfica. Então, ó, eu vou até mostrar aqui no meu dedo, olha só como que ela fica, gente. Ela fica com esse detalhe, assim, de brilho meio azulado. Então, ó, quando eu jogo por cima do azul que eu coloquei antes, ó, aí vem um brilho ainda mais intenso. Gente, coisa mais maravilhosa! É, né? É muito legal. Eu adoro. Eu tô mostrando que é fácil. É fácil, é com o dedo. Agora, Ju, o que que a gente tem que prestar atenção nos tons, né, pra não ficar over também? Sim. E misturar ali tons que um vai, enfim, não vai combinar com o outro. Tem que ter uma noção da cartela. É, como, né, vocês devem estar se perguntando, eu sou maquiadora, então, assim, pra mim é uma coisa meio... Eu respiro isso todos os dias. É natural da escolha, né? É natural da escolha. Mas, se você tem dificuldade, você pode brincar com cores próximas, né, que são as cores análogas, que são vizinhas. Então, por exemplo, o azul com verde funciona bem, o roxo tem um fundo de azul também, então também pode ser misturado com roxo. Então, se você for ver esses tons que eu tô usando, ó, eles são todos parecidos na cartela. É verdade. Então, é, e aí agora eu vou vir com, falando do roxo, eu vou vir com roxo. Então, segura essa parte, eu vou botar já a perguntinha do público, ver quem escreveu pra gente, porque é muito legal essa maquiagem. E, olha, tá com jeito que fica bem em todo mundo, já, já a Ju vai contar. Fabi, obrigada, um beijo. Esse tipo de maquiagem funciona para pálpebras com muita pele ou corre o risco aí até de acumular? Boa pergunta. A gente deixou uma perguntinha bacana, acho que é da Fabiana, né? Que ela pergunta, então, Ju, se pra quem tem mais pele na pálpebra, rola usar esse tipo de produto? Rola em determinados locais da pálpebra. Então, por exemplo, não adianta ela passar em tudo, porque se ela tem excesso de pele, o que vai acontecer? Essa pálpebra fixa, ela vai cair sobre essa pálpebra aqui, que chama pálpebra móvel. Então, por exemplo, ela pode colocar no cantinho interno, fazer essa brincadeira. Pode fazer que nem eu fiz aqui com o lápis, que eu vou até mostrar, já aproveitando, ó. Ela pode vir aqui com o lápis colorido, que fica ótimo pra quem... Tem muita gente que tem medo, né, de usar lápis colorido. Eu amo, porque quem tem, às vezes, o olho pequeno, quem tem o olho, às vezes, caidinho, usando o lápis colorido, você chama atenção aqui, ó, em volta do olho, e aí você disfarça a pálpebra que tá caidinha. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou até pôr uma sombra verde por cima, que também tem brilho, eu vou pôr ela por cima do lápis, primeiro pra fazer o lápis durar mais tempo. Entendi. Pra não vincar, e também pra ficar já nessa nuance mais divertida, ó. E aí ela pode fazer esses cantinhos, esfumar um pouquinho pra fora o brilho, né, mas se ela aplicar o brilho aqui, não vai aparecer. Tá, entendi. Tá? E aí, eu vou finalizar essa parte do olho com esse roxinho aqui, só pra fazer a transição das cores. Ó, vira um pouquinho mais de brilho entre o azul e o verde, e aí eu volto, pego um pouquinho aqui com esse pincel de esfumar, e trago aqui pra fora. A única coisa que tem que tomar cuidado com esse tipo de olho, é o seguinte, olha só o tanto de sombra que caiu aqui. Eu nem apliquei corretivo, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Ah, então essa é a dica. Essa é a dica. Então você pode pegar um algodão e usar uma água micelar, de preferência, porque ela é mais líquida, não tem óleo, então ela não vai tirar, ela vai tirar só a parte mais superficial, e não vai ficar oleoso pra vincar depois o seu corretivo. Então o ideal é fazer a pele após. Após. Eu tô aqui, né, gente, que eu não ia vir de cara lavada, mas fazer a pele depois do olho é o melhor dos mundos, ou deixar pelo menos o corretivo pra aplicar depois, porque aí você fica com a maquiagem perfeita, e o corretivo ainda ajuda a dar aquela levantadinha na sombra. Gente, ficou muito lindo, tô chocada. Porque eu recebi na pré-pauta várias fotos, né, referências, é legal a gente dar uma olhada, mas a dela tá disparada mais bonita, né, gente? Ah, obrigada. Deslumbrante, nossa, tá deslumbrante. Eu tentei me inspirar naquelas referências, né, pra criar alguma coisa nova, diferente. E que fica moderno e não fica over, e como eu disse no início, é fácil de usar, né? O líquido e tal é fácil, a gente não perde tempo. É fácil, eu amo trabalhar com líquidos e cremosos. Acho que, assim, quem não tem tempo de se maquiar, mas precisa estar maquiada pro trabalho, por exemplo, é uma ótima opção. Tá certo. E aqui eu tô aplicando o iluminador também holográfico, pra dar esse efeito mais cromadinho, ó. Eu escolhi um iluminador que ele é como se fosse um rosa, meio alaranjado, né? Então vai de acordo aqui com essa combinação que eu fiz nos olhos. E também escolhi um gloss cromado. Cromado, pra ficar 100% cromado. Mas quem não curtir tudo cromado, aí faz uma boca mate. Uma boca mate, nudezinha, só um hidratante, um lip tint. Mas aqui, né, só pra mostrar que vocês tentam... Também podem usar essa tendência nos lábios. Tá. Ó, e aí coloca aqui o gloss, ou pode ser até um batom. Ficou chique? Se o seu gloss não for cromadinho, como esse aqui meu, ó, que tem esse brilho todo, você pode até pegar uma sombra, por exemplo, que combine, vamos supor. Vou escolher esse tom aqui mais douradinho. E aí eu posso vir com a pontinha do dedo, só aqui no centro, ó. Ah, entendi. Entendi. Pra dar um voluminho. Prontinho. É. Ai, que chique. Aí, ó, sabe tudo. Gente, sabe tudo. Depois eu conto pra vocês, vocês vão encontrar esse trabalho maravilhoso dela. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Helena, obrigada. Um beijo. Como fazer pro brilho? Na hora de aplicar, não cair pelo rosto inteiro e acabar com a base. Então, foi o que você acabou de dizer. Nossa, gente. Transmissão de pensamentos. É isso. Faça a pele depois. Depois. E aí limpa bonitinho e depois vem com a pele. E eu acho que no final, pra esses olhinhos mais trabalhados, com mais brilho, com mais textura, com mais cores, com mais produto, é melhor fazer a base depois. Ah, sempre. Não é uma simples assim, você tá ali com uma sombra só, que você faz ali um esfumadinho. Aí tudo bem, mas se não, essa parte que a gente usa muito produto, o ideal é a base depois, né? Total. E você economiza tempo também, né? Tá certo. Agora eu vou deixar o seu contato, porque todo mundo quer saber onde a gente encontra esses produtos. Tem de várias marcas, né? Várias marcas nacionais, importadas. Tem tudo. Vai lá, quer ajudar uma aula. Aliás, ajuda a aula. Ju, tem escola, ensina todo mundo a fazer maquiagens belíssimas. E você profissionaliza também, né? Profissionalizo, dou aulas, faço cabelo e maquiagem, pra festa, pra moda, tudo. Tudo, tudo. Gente, a Ju é bem conhecida nesse meio artístico aí. E vocês vão lá no arroba julianaracosa, com K e Z, tá? Arroba julianaracosa. Tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. E obrigada pelo presente. Que carinho. Obrigada, eu amei. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.